Olha onde eu vim parar, junto com a rapaziada Tem muita mulher gostosa e o pancadão que estrala Quando toca essa é foda, elas gostam E sarra na piroca, rouba a cena e senta Por cima da benga, ela joga a buceta Pra frente e pra trás, então vai Desce bem devagarinho, senta no colo do pai Desce bem devagarinho, senta no colo do pai Desce bem devagarinho, quica no colo do pai Desce bem devagarinho, senta no colo do pai Desce bem devagarinho, senta no colo do pai Desce bem devagarinho, senta no colo do pai Desce bem devagarinho, quica no colo do pai Desce bem devagarinho, senta no colo do pai Olha onde eu vim parar junto com a rapaziada Tem muita mulher gostosa e o pancadão que estrala Quando toca essa é foda, elas gostam E sarra na piroca, rouba cena e senta Por cima da benga ela joga a buceta Pra frente e pra trás então vai Desce bem devagarinho, senta no colo do pai 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 Desce bem devagarinho, quica no colo do pai Desce bem devagarinho, senta no colo do pai Esse é o Manu Vitor Lima É o terror do Youtube É nóis